Olá, tudo bem? Eu sou a Tia Wanda e eu estou morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo estaremos todos juntos outra vez, tá bom? E hoje a Tia Wanda veio contar uma história bem legal pra vocês, a descoberta da Joaninha. Vamos cantar a musiquinha pra ouvir a história da Joaninha? Pom, 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 que será? É a história que vai começar. Olê, 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 olá. É a história que vai começar. Olha só, era uma vez a Joaninha, ela gostava muito de se enfeitar, com laço na cabeça, uma faixinha na cintura e com umas lindas pulseiras. E aí ela foi lá e se arrumou, toda enfeitada, toda bonita, e foi pra festa da Dona Largatixa. Chegando lá no caminho, encontrou a Dona Formiga. Oi, Dona Formiga, tudo bem? Vamos pra festa da Dona Largatixa? Não, não posso. Estou varrendo a casa, fiz mudança, não tem como. Ah, não tem problema, eu posso emprestar pra você o lacinho do meu cabelo. E aí você vai ficar tão linda quanto eu. E ela deu o lacinho do cabelo dela, olha só como que ela ficou bonita. E lá foram as duas, pra festa da Dona Largatixa. Lá no caminho, ela encontrou a Dona Aranha, que tava fazendo teia. Oi, Dona Aranha, vamos pra festa da Dona Largatixa? Não, não posso. Não tive tempo de comprar roupas novas, não tenho nada pra ficar bonita. Não tem problema, falou a Dona Joaninha. Olha, eu empresto as minhas pulseiras pra você. Olha lá as pulseirinhas no braço da aranha. Ah, ela ficou toda feliz. Ah, lá foram as três, pra festa da Dona Largatixa. E lá no caminho, olha só quem elas encontraram. A Dona Tarturana. Morrendo de calor, toda se abanando. Oi, Dona Tarturana, tudo bem? Não, tudo mal. Estou com muito calor. Ah, você não vai na festa da Dona Largatixa? Não, não vou na festa da Dona Largatixa. Estou com muito calor. A Dona Joaninha falou, não tem problema. Eu empresto o meu leque para você. Você vai se abanar e não vai mais sentir calor. Tudo bem? E lá foram as amigas pra festa da Dona Largatixa. Todas enfeitada, todas bonita. Ah, no caminho encontraram a minhoca. Tinha colocado a cabecinha dela pra fora, pra tomar um ar. E elas falaram, vamos, Dona Minhoca. Vamos pra festa da Largatixa. Não, não posso. Não comprei roupa. Não tenho nenhuma roupa nova. Não tem problema, falou a Dona Joana. Eu posso te dar a minha faixa. E colocou a faixinha nela. Olha aqui ela de faixinha. Olha como que ela ficou toda bonitinha. De faixinha aqui, ó. E lá foram todas as amigas pra festa da Largatixa. E ficaram todos os bichinhos muito, muito felizes. Ah, depois a Dona Joaninha se deu conta que ela não tinha mais nenhum enfeite. Ela deu todos os seus enfeites pros seus amigos. E ela ficou, mas tão feliz, tão feliz por eles terem aceitado de ir na festa com ela. Que ela nem se deu conta que não tinha mais nenhum enfeite. Ela continuava tão bonita quanto eles. Porque ela achou que dividindo as suas coisas com eles, ela ficou feliz e fez eles ficarem felizes também. Por isso que também temos que dividir nossas coisas com os outros. Tá bom? Vocês gostaram? Um beijo da Tia Vanda e até a próxima.